Fala meu amigo integrador, sou o Roger da SolarView e você está em mais um episódio do Smart Meter Infinitas Possibilidades. A websérie que fala tudo sobre o Smart Meter SolarView, que é o nosso medidor inteligente de energia. No episódio anterior, nós falamos sobre a capacidade do Smart Meter para ser utilizado para rateio de energia. Graças a sua medição prática e intuitiva, você pode realizar com transparência a informação do rateio de energia e do consumo para aqueles prédios que só tenham apenas um padrão de entrada, como é o caso de shoppings, galerias, entre outros, utilizando então como rateio automático para ter todos os detalhes de consumo de energia. No episódio de hoje, nós vamos falar da simultaneidade. Esse fator se tornou ainda mais importante após a Lei 14.300 ter entrado em vigor. É necessário saber calcular para ter confiança no cálculo do retorno financeiro do projeto. Você tem dificuldade em calcular o retorno financeiro do projeto fotovoltaico por conta da Lei 14.300? Agora é cobrado uma espécie de pedágio sobre a energia injetada na rede elétrica da concessionária. De fato, a forma de vender fotovoltaico mudou. Você precisa estar bem amparado e atualizado sobre todas essas mudanças. E, sobretudo, ter transparência com seu cliente sobre os dados e esclarecer qualquer dúvida que surge no momento da negociação. Para ter confiança nos cálculos do retorno financeiro do projeto fotovoltaico, o Smart Meter é um grande aliado. Antes de falar mais sobre o Smart Meter, vale a pena explicar rapidamente o que é e como calcular o fator de simultaneidade. O fator de simultaneidade é a razão do alto consumo pela energia gerada. Ou seja, se a simultaneidade é igual a 50%, quer dizer que metade da energia gerada é alto consumido. Agora, dá uma olhada nessa imagem que está aparecendo aí para você. Aqui a gente mostra a curva de geração do sistema fotovoltaico, que está aí em verde, que é obtida através da SolarView Pro. Demonstrando, então, um balanço energético completo com o Smart Meter, usado de consumo em amarelo. Pela imagem, nós vemos que praticamente metade da energia que é gerada, que está em verde, é alto consumido. Ou seja, assim a simultaneidade é próxima de 50%. Entender a simultaneidade é fundamental para o momento que vivenciamos no mercado solar. Por hoje foi só. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários e não se esqueça de curtir e ativar o sininho para saber todas as novidades do Web7. Um grande abraço solar e até a próxima.